Angu com leite Merenda que dá sustância Hoje a receita vai ser de angu com leite Então primeiro a gente vai fazer o angu Apenas 3 ingredientes Fubá, água e sal Em uma panela Coloque 1 parte de fubá para 3 de água Então eu vou fazer com 1 xícara de fubá E 3 de água Super fácil de fazer É muito simples Muito fácil de preparar E o sabor é muito bom A combinação desse angu só com sal Com leite é muito boa Sal a gosto E agora a gente acende o fogo E em fogo alto eu vou mexer Até engrossar Enquanto eu estou aqui mexendo O fubá para não empelotar Eu vou ferver o leite Eu gosto com leite fervido Porque me lembra mais A época de infância Quando a gente comia lá na roca Na casa dos meus avós Está começando a engrossar Ele engrossa rápido Vai sentindo que está mais pesado para mexer É porque já está engrossando E aí você mexendo assim Direto Já fica lisinho Não fica empelotado Algumas pessoas preferem Umedecer o fubá Antes de fazer a boleta Mas eu prefiro fazer assim Eu acho mais prático Eu gosto de fazer as coisas assim Mais práticas possíveis Então eu jogo tudo na panela Eu vou mexendo Vai dar certo do mesmo jeito O resultado vai ser igual Já engrossou Está fervendo Agora eu baixo o fogo E tampo a panela Vou deixar por 10 minutos cozinhando Mas a metade do tempo eu vou mexer E agora eu vou mexer a panela Já está começando a grudar Então eu mexo E agora eu acerto novamente E deixo ele terminar o cozimento Terminar o tempo de cozimento Coloco o tempo Desliga o fogo E o angústio está pronto Agora é só servir Ele cai todinho fácil Olha E aí a gente abre no meio Assim para ele esfriar Mais rápido Espalha assim no prato Fazendo um buraco Assim no meio Aí a gente vem Com o leite quente Coloca no meio Enchendo Esse buraco E pronto Só isso Não é fácil Você come assim Você não mistura o leite com o angú Você come assim Um pedacinho de angú E o leite E eu não gosto de misturar Porque aí para mim é outra coisa É mingau de fubá Eu gosto assim Fui lá na infância agora Muito bom gente Experimenta E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL